A minha vida inteira, minha, da minha esposa, dedicada a isso, eu tenho, o cacau pra mim é uma paixão, né? Eu trato isso como uma paixão mesmo, assim, e o meu ganha-pão, meus filhos, tá tudo formado, né? E a gente chega numa lavoura dessa aí, igual eu tenho uma aí, é uma lavoura, que tem 42 anos. Eu vi lavoura na Bahia com 120 anos, né? Aí você chegar numa casa, assim, tá aquela foto do bisavô, o avô, o pai, o filho, o neto, naquela fazenda, você vê aquela tradição ali, uma coisa rigorosamente, assim, equilibrada, né? Em termos de, das pessoas tá no campo, né? Não migrar pra cidade, né? Muito interessante, eu, sinceramente, eu sou apaixonado por isso. Faz outras coisas de gado e outras coisas de piscicultura, outra coisa, mas a minha paixão mesmo é o cacau, né? Foi em 82, foi o primeiro plantio de cacau que eu fiz. Hoje, nós temos cinco lavouras de cacau. Nós temos essa, que é a clonagem, enxerto, né? E nós temos mais três lavouras de seminal, que uma fica na parte de fundo dessa fazenda, e mais três na outra lá da BR, onde que nós faz as colheitas desse cacau, né? O seminal, os cacau de enxerto, que é esse que vocês estão vendo aqui. Cada dia que passa mais a gente vê, a tecnologia vai avançando, né? E a parceria do SEBRAE é fundamental nesse assunto da indicação geográfica. E o cara, de repente, quer saber onde é que você está produzindo, como é as pessoas que estão produzindo aquilo ali, né? Como é que é o trabalho social daquelas pessoas, como eles bebem água, como almoçam, como vivem nas casas, né? E o mercado, eu acho que no futuro vai ser isso. Aí o SEBRAE pegou firme dessa parte aí, é muito interessante. A identificação geográfica vem complementar esse trabalho que o projeto vai atuar. Então, ela é mais uma das ações do SEBRAE. É uma identificação geográfica de procedência, que foi identificada aqui no estado de Rondônia, dos produtores de cacau. Então, isso vai levar uma identidade que pode dar credibilidade ao produto cacau de Rondônia. SEBRAE. A força do empreendedor brasileiro.